A criação de uma nova escola de tempo integral por meio da Secretaria de Educação de Moarama aguarda aprovação na Câmara Municipal de Vereadores. O Executivo encaminhou ao Legislativo o projeto de lei que cria a escola municipal Magda Becker Soares, com sede na Avenida Goiânia, ao lado do Centro da Juventude. Para Mauriza Lima, secretária de Educação, a finalização desta escola é uma realização para a Rede de Educação Municipal. A escola está pronta, a questão de obra está na fase final, o mobiliário já está com a licitação marcada para o dia 13 e agora a compra de todo o mobiliário de lá, desde cozinha, carteiras, secretaria. A equipe de trabalho será disponibilizada as vagas para toda a rede e também já está em andamento um novo concurso, que nós vamos precisar de novas vagas de professores, toda a equipe que vai trabalhar lá. E, para isso, nós temos que ter uma lei de criação dessa escola. Essa lei, esse pedido desse projeto de lei foi encaminhado para a Câmara, dia 18, e estamos dependendo da aprovação dos vereadores para a criação dessa lei que cria a escola, para darmos continuidade junto ao núcleo regional de educação para as demais documentação e funcionamento da escola. O prédio que sediará a nova unidade educacional está em fase de acabamento. E, segundo a secretária, um concurso público municipal será aberto em breve para que sejam viabilizadas as contratações dos aproximadamente 30 colaboradores, que farão parte da equipe educacional da escola municipal Magda Becker Soares. Ao todo, 264 alunos serão atendidos na unidade de educação. Serão 264 novas vagas de primeiro a quinto ano, que vai acontecer no formato de tempo integral, e aproximadamente uns 30 funcionários entre professores, serviços gerais, secretaria, direção, coordenação, enfim, todo o corpo, todos os profissionais da educação necessários para uma escola funcionar. Qual será, então, o horário de entrada destes alunos, saída? Você estava me dizendo também da questão das refeições que serão disponibilizadas ali neste período escolar? Isso. O horário é das 8h às 17h, e eles fazem uma média de 5 refeições por dia. Eles têm o café da manhã, eles têm o lanche, eles têm o almoço, eles têm o café da tarde, a saída. Então, eles têm todas as suas refeições contempladas ali naquela escola. Legenda Adriana Zanotto